É suave? Será que é esses aqui que eu tenho que matar? Dois, três, ah... Ai meu Deus, o que é isso? Que isso, rapaziada? O hipoesqueleto, ah, mano, vai se fodendo, hein, fodendo, achei que era... Gente, o que é isso? Achei que era fraco. Achei, Achei... Achei... Ale, tá bom! Ai, tá bom! Fui Vamos por aqui, pim, pam, pim, pam, taca, taca E não me trapean, claro Espérate que me trapean aqui, sabes? Oh, meu Deus Vale Tiaz Movede algum, jovens de puta Nooo Não pode ser, tio Não pode ser Mas então você não quer morrer, porque você não quer morrer Então você não quer morrer, então você não quer morrer Então você não quer morrer Não podemos seguir assim Ai, que porra é essa? Vou morrer? Meu Deus do céu, velho Alguém me paralisou e eu morri desse jeito ali mesmo, mano É Tem um dia que a gente matou as bolas duas vezes e ele tava no amarelo ainda, velho Pra verde Agora tava quase morrendo ali, né? É O que eu tô falando Nossa Ah, praca Quem que morreu, mano? Eu, velho Que moleque Ah Se ele morrer, morrer todo mundo junto, filho Porra Gira todo mundo junto Porra H1H1H que soraca tá fudido, filho Vamo pro norte, vamo pra balsa, pediu porra Não, vamo pra balsa Não, vamo pra balsa Fudeu Fudeu Porra, que me limpiu Caralho, ele morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Todo mundo Eu não vou esperar você E agora, né? Não, Lúcio, eu não tenho mais que pra caçar livrar Meu Deus, eu morri, eu pulei, viado Pulei, pulei, pulei Pulei, pulei, pulei Pulei, pulei, pulei Vem, vem, pulei Vem, vem, pulei Cara, eu dei a BP e você me deu um outro de defensa, velho Só, 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 só Defensa, 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 defensa Não, 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 não Cara Como foi que eu... Caralho, velho Caralho, foi combo, velho Não, quando eu tiver da mesma cor que você Aqui não pega o bichinho, não Ai, ai Pode ser na Sara Ai, ai Pode ser na Sara Ai, ai Ai, morri Eu quem morreu A Sara morreu Eu fui perto dele, transformada aqui pro La Santa A Sara morreu A Sara morreu Eu fui perto dele, transformada aqui pro La Santa O Rick, é bom. A gente tá bem numa sincroninha aqui, a gente tá de fogo, só não fica muito perto de mim, Rick. É que como... Beleza, a gente tá de fogo, tá ok. Ele tá fugindo do bicho que tá nascendo. Ah. Ixi, nasceu um aqui, é só levar pra... Eita, 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 porra! Não. Ai, caralho, morri. Puta que pariu. Saiu... Merda. Tem que me matar. Outra curva. Fala. É, isso foi. Ó, como vai. Inibi. Oi, padre, velho. Minha tega móba, vai te arraba, velho. Ah, Rick. Aí... Ai, 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 eu vou morrer, tô sem silva. Ah, mano. Não me curei, não curei quase nada, velho. Eu vou morrer. Não consigo... Nossa senhora. Morri. Eu vou morrer. Eu não acredito que tu correu, não, velho. Eu não acredito que tu correu, velho. Mano, se tu correr... Não, tu não correu não, né Luciano? Não, tu não correu não, né Luciano? O que? Paga pra caçar a Fuji. Ah, não. Eu tô com a hotkey errada do anel, cara. Eu fiquei... Ai, ué, 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 ué. Péis... 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 Mierda. Péis... No saque el sub... Ni me puse octavo. Ja. Péis... No mames. No mames. Ai morri, sem treia é foda, vai tomar. Ehhh que si, panguei, que no cobre si ese es el machín, golo 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 machín, gola, está horrible, horrible, wey. Ya, 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 me morí. Own, que pendejada, marico, wey. Vai um longbow, uhuuu Aí galera, o segredo é não fazer nada, só deixar o titado atacando Hehehe 8kk e meio Mas eu não vou apelar isso aí Oh, Lion Spellbook Ea! Espere, espere, espere Ah, perro Até que loteamos algo, mire Ea! Ea! Quítate tudo Que não bobo, Ana, filho Opa! 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 Vamos! Vamos! Me cago em Deus! Opa! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto